Uma das condenações que torna Bolsonaro inelegível acaba de ser anulada. Estamos mais próximos da possibilidade dele se candidatar em 2026 e vamos comentar então a respeito dessa possibilidade. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, tá? O Bolsonaro tem hoje um conjunto de três condenações que o tornam inelegível. Uma delas é pelo fato de ter feito campanha eleitoral antecipada. Ué, mas que campanha foi essa? O Bolsonaro fez um evento no 7 de setembro, assim como o Lula faz também, assim como o Lula fez o evento, a diferença é que o do Lula estava vazio, e o Bolsonaro fez esse evento no 7 de setembro, ele pediu voto? Não. Ele falou de candidatura? Não. Ele falou de eleições? Não. Ele só fez um discurso e o TSE declarou ele como inelegível. E a grande verdade é que nós vimos um movimento que queria tirar o Bolsonaro a todo custo do poder. Vários políticos, a grande mídia também batendo no Bolsonaro todo dia, e foi extremamente decepcionante para eles bater tanto no Bolsonaro e ele continuar no poder, ele continuar na presidência. E daí o pessoal percebeu, olha, a única forma da gente conseguir tirar o Bolsonaro é de fato se a gente colocar uma figura forte como o Lula. O Lula já estava condenado e já estava preso. Então anularam toda a condenação do Lula, tiraram ele da cadeia, mandaram ele tomar um banho para tirar o cheiro de cachaça, e colocaram ele para se candidatar à presidência. Nisso, a esquerda toda se juntou, os influenciadores, o pessoal das pautas identitárias, o pessoal dos movimentos sindicalistas, a esquerda internacionalista, vários movimentos de esquerda se juntaram, os ambientalistas também, para colocar o Lula no poder. Então eles fizeram uma manobra para tirar o Bolsonaro a todo custo e para eleger o Lula a todo custo. E daí começou a vir o arrependimento, porque só no primeiro ano de governo o Lula fechou o ano com 249 bilhões de reais de déficit. Ah não, mas é culpa do Bolsonaro, porque na época do governo Bolsonaro tinha 100 bilhões de reais em precatórios, ou seja, processos que as pessoas entram contra o governo e o governo teria que pagar essas pessoas. Mas, tecnicamente, o Bolsonaro tinha feito o acordo para pagar esses processos gradativamente, só que o Lula quis adiantar. Não tinha dinheiro, mas o Lula quis adiantar. Além do mais, o Bolsonaro fechou o último ano de governo com o valor positivo. Então são 55 bilhões de reais. 55 menos 100 bilhões, então a gente tem aí 45 bilhões negativo. Ainda que você considere, não, realmente deveria pagar adiantado esse pessoal. Então a gente debita esses 45 bilhões dos 249 bilhões, ainda assim o que explica os 204 bilhões de reais que o Lula fechou em déficit. Até porque essa dívida dos precatórios é interessante assaltar, que não é só do governo Bolsonaro. Isso tem coisa do governo Temer e do governo Dilma ainda, porque existe uma fila de pagamento e uma ordem que às vezes demora anos para uma pessoa receber. Capaz até, não tenho certeza, mas capaz até de ter coisa lá do segundo mandato do Lula. Então, pessoal, daí a gente viu o índice do desemprego aumentando, a taxa de pedidos de recuperação judicial também subiu. Só esse ano, para você ter uma ideia, foi cerca de 80%. Então o pessoal percebeu a cagada que fizeram. Essa que foi a verdade. Então eles colocaram o Lula lá. Ah, o próprio G. Willis falou que o Lula, ele só serve agora para cabo eleitoral, não é para ele se candidatar. Felipe Neto também criticou. E assim, está todo mundo falando, olha, a gente fez cagada, né? E o discurso da esquerda é, não, é melhor que Bolsonaro, mas a gente fez cagada. É isso que eles estão fazendo. E esse daí é o discurso, né? Perceberam que a escolha que eles fizeram foi muito ruim. Tiraram o Bolsonaro porque o Bolsonaro fala palavrão, porque o Bolsonaro é homofóbico, ah, porque o Bolsonaro, ele é grosseiro, porque o Bolsonaro fala mal da imprensa, né? E não se pode falar mal de jornalista, não se pode criticar o jornalismo brasileiro, né? Então, enfim, por vários motivos. Ainda existem outros dois processos que tornam o Bolsonaro inelegível. E o que eu digo para você é o seguinte, se tirar o Lula da cadeia, tá? Ele estava preso por corrupção, gente, tá? A condenação dele foi em relação à corrupção. Se tirar o Lula da cadeia, você anular as condenações do Bolsonaro, que não tem nem nada a ver com corrupção, a coisa não está tão difícil assim. Então, eu vejo que estamos caminhando na direção disso acontecer. Parte dessa decisão, eu acredito que pode ter uma influência do fato do Alexandre de Moraes não ser diretamente mais, não ser mais presidente do TSE. Então, pode ter também uma influência em relação a isso. Então, considerar o ilegal, a forma com a qual o Bolsonaro foi julgado, e a possibilidade dele voltar a se candidatar, e quem sabe ele voltar a ser presidente, hoje está cada vez mais próximo. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, e deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente. Até mais!